E aí, camarada! Beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Glaico Ferreira, piloto de moto habilidade e esse é o canal da Discover Hideskill. Então, hoje, tem vídeo novo no canal, galera. Fique ligado aí, segue a minha. O vídeo de hoje é o seguinte, nós vamos fazer um react de uma prova de Slow Ride, né? É um react do Ben Wolf, Ben Wolf, que eu fiz o curso com ele recentemente, meu último curso foi com ele, que é o curso Elite Class, que é um curso lá nos Estados Unidos chamado 301 Elite Class, né? E uma das aulas do curso é o Slow Ride. Cara, e aí eu vou reagir ao Slow Ride dele aqui na competição. Eu não assisti esse vídeo ainda, é a primeira vez que eu vou assistir. Cara, eu achei esse vídeo agora. E qual que é a dica? Fica até o final, que vai rolar uma série de vídeos nesse padrão aí. Então, vamos reagir esse vídeo logo aqui e acompanha comigo como é que vai rolar. Então, vamos lá, vamos ver esse react agora. Show! Cara, essa competição, a prova de Slow Ride é uma das provas das competições, tá? E aí, a prova de Slow Ride pode ser de várias formas. Essa aqui específica é em Emerald Coast. Não sei o ano aqui, vou confirmar o ano. Essa prova é de Emerald Coast. Ele fez em dois minutos e quarenta e cinco. O que que é diferente dessa prova? Que nessa prova aqui, o Slow Ride já é um círculo, é um keyhole. Se vocês notarem, em cada cone tem meio, meio, meia bola de tênis cortada. Isso aí é como se fosse um sensor. Se você encostar no cone, essas bolas de tênis vão cair. E olha a técnica que um ovo tem, tá? Então, o grande segredo do Slow Ride é você se equilibrar muito bem na moto e ter um controle. Notem, olha a perna dele, olha como é que ele usa as pernas para equilíbrio. Ele usa cotovelo, como é que ele usa a parte do corpo. Mas o grande segredo aí, fica até o final que eu vou passar o grande segredo da técnica. Se vocês notarem, olha a postura de o ombro dele, o cor, na verdade, né? Olha como é que o cor dele fica travado, ele movimenta muito pouco o cor. Então, esse é um dos grandes segredos dessa técnica. Olha, cara, e olha um detalhe aqui também que massa. Percebe que, olha a suspensão dianteira dele, que ela não desce muito, não mexe. Cara, essa moto do BMW aí, eu treinei com ela lá na competição. Ela tem a suspensão dianteira e traseira da Gaulins. Bicho, travadinha, suspensão top. Suspensão de competição top demais. Acompanha, continua acompanhando aí. Um dos outros grandes segredos da prova de slow ride é você usar a parte da frente da moto, o pneu dianteiro e o guidom, como se fosse aquela avara, quando a pessoa se equilibra. Então, se você usar sempre ou para um lado ou para o outro, dificilmente você vai ficar com o pneu para frente reto, né? As provas de slow ride sempre são individuais, tá, pessoal? É, dificilmente aparece uma prova um contra o outro. Pode acontecer em alguns lugares, é normal que aconteça também, mas a grande maioria, assim, individual, ele vai marcar o tempo, quanto tempo que você tem. Até porque a prova acontece no meio da competição. Olha, ele tá terminando. Então, começa a contar quando o pneu dianteiro toca na linha e para quando o pneu traseiro sai da linha. Ó, vai parar agora. Carô, parou o vídeo. É isso aí. Então, é isso aí, cambada. Olha só. Gostaram da prova de slow ride? Já conhecia essa prova já? Então, essa aí é a prova de slow ride. É uma prova muito... Depende muito da sua concentração, muito do domínio da sua moto e de você estar com o corpo muito travado. Então, vai agora a novidade que eu falei com vocês que eu ia dar até o final. Seguinte, fica ligado que eu vou soltar um vídeo que eu vou demonstrar a técnica de slow ride em detalhes para vocês. Então, o próximo vídeo do canal vai ser esse aí, da prova de slow ride. Então, acompanha que no próximo vídeo vai ter explicando essa técnica aí na prática. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. E, mano, mais uma vez, cara, se você curtiu esse vídeo, se você curtiu o conteúdo, tem gostado do conteúdo que a gente tem soltado, mano, desce o dedo no like aí, compartilha. Mas outra coisa, se inscreve no canal, se inscreve aí, desce o dedo aí, se inscreve, dá essa moral para a gente. Não custa nada para você, mano. Ajuda a gente aí, cara, por favor. Então, vai acompanhando aí, cara, tem muita novidade acontecendo, muita coisa legal. Tem o trailer aqui, hoje eu fui levar o trailer lá para pintar, mano. Daqui a pouco o trailer está pronto. Tem um carro da Discovery que vai estar pronto. Tem um vídeo maneiro que a gente fez essa semana passada, retrasada, eu acho, nem lembro mais ou menos, com o chefe, mano. Estava com saudade do chefe, do Simar. A gente foi dar uns tiros juntos, a gente foi se encontrar no clube de tiro. Depois a gente se encontrou, eu dei uns tiros juntos lá, foi muito maneiro. Então, galera, agora os vídeos do canal externo estão sendo feitos com a ajuda de um filmmaker, mano. O Breno. Então, está filmando com a gente. Vocês vão ver que o próximo vídeo do canal aí já vai ter drone, já vai ter uma coisa... Cara, a gente está evoluindo, está investindo. Ajuda a gente aí. Ajuda a gente para produzir conteúdo legal para vocês, cada vez mais conteúdo. E trazer um negócio massa para vocês aí, beleza? Então, muito obrigado por ter estado comigo aqui até esse momento. E fica ligado para os próximos vídeos. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri